Andando esse mundo ele viu, grande multidão Andando sozinho, sem nada na mão Sua vida foi rosa vermelha, gravada na cruz Quem passou por ele, teve compaixão A rosa murchando, sangrando, esvaindo sem dor Perdendo a cor, sem respiração Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou E quem a feriu, concedeu perdão Agora seu sangue invertido, caindo no chão Três dias correndo, com que sorrirá O terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha, de novo brotou Jesus é o índio dos faros, rosa de saró Até seus espinhos, são marcas de amor Agora ele viga plantar um grande jardim Se você quiser, será uma flor 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 Uma flor